Fala meu aluno, tudo beleza? Tranquilidade, professor Telmo na área falando de polígonos. Olha só galera, quanto que dá a medida dos ângulos internos, a soma dos ângulos internos desse polígono? Aí você fala pra mim, pô professor, esse polígono não é regular, olha só, tem um ângulo maior que o outro, tem um lado maior que o outro, como que eu faço? Gente, bota na sua cabeça o seguinte, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo, ele é igual a n-2 vezes 180, não importa se é regular ou irregular. Se for regular é muito mais fácil você saber um ângulo só, só basta multiplicar pelo número de lados. Mas se o polígono é irregular, em qualquer polígono irregular, a soma dos ângulos internos é igual a n-2 vezes 180. Você pode jogar aqui tranquilamente. Então vamos lá, vamos ver quantos lados tem esse polígono, ele tem 6 lados. Se ele tem 6 lados, gente, eu vou substituir aqui, ó, n-2 vezes 180, 6 menos 2 vai dar 4, vezes quem? 180, ok? 4 vezes 180, 4 vezes 8, 32, vai 3, 4 vezes 1, 4 e 3, 70. 7, quer dizer, né? 720 graus. Simples assim, toda vez que você pegar um polígono, não importa se ele é regular ou não, gente, o que importa é você saber se ele é convexo. E já falei aqui, como que você identifica um polígono côncavo e um polígono convexo. Esse aqui é um polígono convexo, então eu posso aplicar essa fórmula tranquilamente. Fechou, galera? Sem dúvida. Então, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.